Eu não quero ver você chorar Pois nunca vou lhe abandonar Sei que tá ruim Você sofreu tanto por gostar de mim Eu sempre pensei que bem longe seria feliz Mas com o meu sonho eu só via que muito me quis Sei que sempre vou ter o seu coração Que muito me adora com outra paixão Sei que foi ruim Você sofreu tanto por gostar de mim Eu sempre pensei que bem longe seria feliz Mas com o meu sonho eu só via que muito me queria Sei que sempre vou ter o seu coração Que muito me adora com outra paixão Mas com o meu sonho eu só via que muito me adora com outra paixão Com o meu sonho eu só via que muito me adora com outra paixão Com o meu sonho eu só via que muito me adora com outra paixão Eu só via que muito me adora com outra paixão